Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Relaxem, é apenas um vídeo sobre o assunto spoiler Fique sua se eu não vou contar pra você nada sobre a sua série favorita, seu livro favorito Ou seja lá o que for que você esteja esperando que eu vá dar algum spoiler Fique tranquilos E nem sobre o fim desse vídeo, veja ele inteiro Para quem não sabe, e ninguém é obrigado a saber por mais óbvio que isso pareça Spoiler é quando alguma fonte de informação, seja ela qual for Lhe traz novas informações ou informações adicionais sobre um filme, livro, série Ou seja lá o que for que você goste, mas que você ainda não viu Estragando assim o elemento surpresa A palavra spoiler vem do termo em inglês, spoil Que significa estragar alguma coisa, ferrar com alguma coisa Ou seja, dar spoiler é coisa de desmancha prazeres Bom, com a recente estreia do Star Wars, que eu fui ver ontem por sinal E quase tive um troço e chorei metade do filme inteiro e etc e tal E vocês que viram também, talvez entendam porque eu chorei o filme inteiro, enfim, não importa Surgiu essa coisa toda do spoiler Um monte de gente reclamando de spoiler Com medo de receber spoiler do filme E o caralho é quatro Então eu fiquei pensando, o que eu tenho a dizer a respeito de spoiler? Eu até comecei a escrever um texto pra postar Mas eu achei que tava ficando grande demais resolvido a fazer um vídeo Que eu achei mais prático, na verdade Bom, antes eu vou falar da minha relação pessoal com essa coisa de spoilers Eu não me importo Ou melhor, pelo contrário, eu adoro spoiler Um monte de gente vai me achar louco, sem noção José Lito, vai achar que não faz sentido nenhum o que eu tô falando Mas sim, eu gosto de receber spoiler das coisas antes de ver Não é raro desde sempre, quando eu tô lendo algum livro Que eu pego e não vá lá e leia, tipo, as últimas páginas Quando eu chego em determinada altura do livro Ou que eu leio o capítulo inteiro, o final E depois eu volto a ler o livro regularmente Ou então que eu esteja vendo um filme sozinho, é claro Porque eu não gosto de sacanear com os outros, na boa E pego e avanço, da metade pro fim Eu avanço no final pra ver o que acontece Depois eu volto a assistir o filme inteiro A partir do ponto que eu parei Tipo, eu tenho essa pilha, eu tenho essa curiosidade Mas ao ver tanta gente reclamando dessa coisa dos spoilers E em contrapartida perceber que eu tava procurando spoilers do novo Star Wars Antes de assistir o filme Eu fiquei pensando, putz cara, mas por que será que eu curto essa parada? Da onde que vem isso? E eu cheguei a uma conclusão Sim, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, por sinal Meu tio Edson Meu querido tio Edinho E se ele estiver vendo esse vídeo Ou vier a vê-lo em algum momento Certamente vai lembrar dessa história que eu tenho pra contar Momento meigo do vídeo do Eric Bom, eu nasci no interior do Paraná Uma cidadezinha bem pequena, chamada Telemocoborba E lá no interior, quando eu era criança Cinema era uma coisa bem diferente do que é hoje em dia Os filmes demoravam muito tempo pra chegar Na cidade, na época, só tinha um cinema E sempre que saia algum filme novo e tal Ele passava primeiro nas capitais E muito tempo depois é que ele ia parar nas cidades pequenas Quando ia Não existia essa coisa de lançamentos simultâneos em várias cidades ao mesmo tempo Quanto mais um filme que tava saindo fora do Brasil Um filme internacional saindo fora E de repente saia ao mesmo tempo no Brasil Isso não existia Então a esperança era ler as matérias sobre os filmes nas revistas especializadas Tipo a SET que tinha antigamente e tal Não sei se ainda existe Acho que ainda existe essa revista, se não me engano Ou esperar mais ainda pra que saísse em vídeo, tá ligado? Em VHS pra você poder alugar na locadora Às vezes a gente chegava a guardar por anos Pra poder ver alguma coisa, entendeu? E não, gente Não tinha torrent, não tinha stream Sequer tinha internet naquela época Pois bem, meu tio queridão naquela época Morava aqui em Curitiba E obviamente ele ia muito ao cinema Ele era um cara muito cinéfilo naquela época Era viciado no cinema Estava o tempo todo entrando Vendo filmes novos que saíam no lançamento e tal E quando ele ia pro interior visitar a família Muito pacientemente Ele me contava dos filmes que ele tinha visto Chegando ao cúmulo do absurdo Muitas vezes de me contar a história inteira do filme Tipo ele sentava e me contava Ó, vou ver tal filme assim Me contava a história inteira Com riqueza e detalhes Daquele monte de filmes que eu nunca tinha visto E que provavelmente ia demorar muito tempo pra ver E eu sempre ficava muito ansioso pela vinda dele Pra visitar a gente no interior Porque eu sabia que eu ia ter acesso A informação privilegiada De vários filmes legais pra caralho Que estavam passando no cinema Que ninguém tinha visto ainda E que provavelmente eu ia demorar muito pra ver Como eu já disse pra vocês antes, né E também porque provavelmente Ele ia me levar com ele pro cinema E a gente ia ver algum filme Que tivesse em cartaz na cidade que eu morava E geralmente era um filme Que já tinham passado um monte de lugar E ainda estavam em cartaz lá Mas era comum que ele me levasse no cinema junto com ele Mas a questão é que o fato de ele me contar A história dos filmes que ele assistia Ao invés de me tirar a vontade de ver Pelo contrário, me deixava mais ansioso ainda Pra que eu pudesse ver com os meus próprios olhos Então eu ficava naquela ansiedade Eu falava, caralho, meu tio me contou a história do filme Assim, assim, assado Eu lembro que na época teve Acho que Robocop Devolver para o Futuro Uma caralhada de filme que tava passando Assim, naquela época E ele me contava as histórias Eu falava, caralho, eu preciso assistir Então eu ficava, tipo, desesperado Assim, pra ver o filme Ao invés de eu ficar, tipo, puto Porque ele me contou a história Assim, tipo, era a fonte de informação Que eu tinha na época, né Então funcionava mais ou menos assim pra mim Portanto, acredito que daí que vem Essa minha pira com spoilers Acerca de toda e qualquer história que eu goste Portanto, tio Edinho O fato de hoje em dia eu ser um nerd véio Que gosta de filme pra caralho Que é viciado em cinema Certamente, em boa parte, é culpa tua E desde então eu tenho essa maneira De procurar informação antecipada Acerca das coisas que eu gosto Que vão passar na TV Ou que vão passar no cinema Ou que vão estrear Enfim, não importa Pra vocês terem uma ideia Eu fui assistir Breaking Bad Que é o meu seriado favorito Hoje em dia Tipo, é um dos meus seriados favoritos É, sei lá, cara Acho que mais de um ano depois Que ele já tinha acabado E eu já sabia tudo a respeito do seriado Eu sabia quem morria Quem continuava vivo Como é que acabava Como é que era o enredo Quem eram os personagens Mas isso não tirou nem um pouco A graça de ver a série Muito pelo contrário Na real, assim, me fez Ficar mais vidrado ainda Porque eu queria ver Onde que estavam aquelas informações Que eu tinha recebido Ao decorrer da série Mas assim, apesar de tudo isso Eu respeito tremendamente Quem não gosta de spoilers Respeito muito isso nas pessoas Porque, porra, cara Você tá tirando a graça Da parada pro camarada Por mais que eu goste Que eu curta E que isso não tire a graça De um filme Ou sério Seja lá o que for Que eu goste Que eu vá assistir potencialmente Em algum momento Eu realmente acho Que é uma puta Uma falta de educação Você revelar Detalhes do enredo De um filme De um livro De alguma coisa assim Claro, não tô falando De obras antigas E seminais Que estão espalhadas por aí De repente o cara Pega e fica puto Porque, ô, velho Você me contou Como é que é o final Do, sei lá O retorno de Jedi Porra, cara O filme tem a minha idade Tá ligado? É óbvio que em algum momento Você já o assistiu Ou já ouviu falar dele Ou já teve informações Cerca disso Mas ainda assim, cara Acho que dá pra você Contornar essa situação Se de repente A pessoa que nunca viu Uma determinada obra Nem fale a respeito Fale, ah, vamos assistir Um filme bacana Que eu já vi umas 200 vezes Mas se você nunca viu Vamos ver junto e tal Porque assim Esse elemento surpresa Esse lance De você não saber O que vai acontecer Numa história Num livro Que você tá querendo consumir Que você tá querendo ler Que você tá querendo assistir Faz parte da graça Sabe? Faz parte do tesão De você absorver Essa nova informação E o fato De eu pensar Acerca De como que é o lado De quem curta spoiler Que é o meu caso Me fez também Raciocinar e pensar Um pouco mais Acerca disso Porque eu vejo Muita gente puta Da cara Falando assim É, fulano fica puto Com spoiler Porque spoiler Não entra na internet Não veja isso Não veja aquilo Sei lá, cara Eu acho que Assim, não dá pra levar Muito a ferro e fogo Nenhuma coisa Nem a outra Tem gente que faz drama Pra caralho, sabe? Tem a galera que faz Puta drama Que briga com os amigos Sei lá, cara Que fica puto Com camarada Deixa de falar com os outros Eu acho isso um pouco De exagero na real Sabe? Não sei Do meu ponto de vista Parece um pouco de exagero Por outro lado Eu também acho Que não custa você Manter a sua boca fechada Entendeu? Não custa você Esperar um tempo Pra conversar Cerca, sei lá De um filme Que você acabou de ver Que é um puta lançamento Mais uma vez Pegando o exemplo Do Star Wars Eu não teria coragem De estragar A brincadeira Pra quem ainda não viu O filme, cara Tipo, por mais que eu tenha A língua coçando Pra falar a respeito Mas eu não Não teria coragem De tirar toda a graça Da parada Pra quem ainda não viu Pra quem ainda tá Querendo ir assistir Sabe? É uma puta sacanagem Na boa Mas enfim, amiguinhos Esse vídeo é um vídeo bobinho Que não tem grande relevância Mas eu quis falar Sobre esse assunto Então eu resolvi gravar É... Então basicamente, amiguinhos Não soltem spoiler Para as pessoas Porque isso é feio Isso é falta de educação Isso é sacanagem Isso é uma puta da sacanagem Mas podem ficar à vontade Pra me mandar spoiler O que vocês quiserem Só que façam isso por inbox Beleza? Não deixem público Pra ninguém ver Porque eu não tô afim De estragar a vida dos outros Beleza? Então é isso, galera Obrigado por terem visto Mais esse vídeo Se você gostou Dê o seu like Compartilhe Mostre pras pessoas por aí Se você estiver afim De ouvir minhas bandas Tem os links aqui embaixo Shadow Maze E o Wild Child Geralmente eu coloco o nome das músicas E das coisas que eu uso nos vídeos Na descrição Então dê uma olhada por lá Primeiro Se quiser me seguir nas redes sociais Estão todos aqui embaixo Os links Beleza? Se quiser me fazer alguma pergunta Ou entrar em contato De alguma forma Você pode usar o Twitter Porque eu tenho usado mais Twitter Hoje em dia Pra responder o pessoal Que fala comigo aqui Em relação ao canal Sabe? Facebook eu não tenho usado muito Com muita frequência Pra esta finalidade Beleza? Valeu então gente Um grande abraço a todos vocês Até a próxima E tchau